Campeão do segundo ao décimo terceiro, 12 vaga de 5, 12 vezes 5, 60. Tem alguém contra? Se tiver que manifeste agora. Tem alguém contra? Vai trocar a moeda. A sensação. Aí vem! Aí vem! Aí vem! Vai a sensação. Agora que o bicho vai pegar! E agora que o bicho chove amanhã vem. É o momento do que é pra Danilo! É o momento! Vem me trabalhar! É o tom de Edson que vem, autorizou, autorizou, rádio show, rádio show! Aí vem! Vem! O público contatino! É ele quem se apresenta, vem todo o que é Edson! Ele tá trabalhando pra cá, o Flávio vem aí, tá com o foco sensacional, vai com o Zé, agora garoto, eu não faço ele, vai me cura! O Arrônio Nebo é desanil, se apresenta a luz, a câmera vai encontrar a luz do Ninho e ele, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão! Tá com o foco sensacional, o Flávio vai dar o outro, tá com o foco, eu não faço ele, vai no chão, eu não faço ele, vai no chão, vai no chão, vai no chão! Zé Baguito Neto, Zé Baguito Neto, Zé Baguito Neto, Zé Baguito Neto, é ele e o Sérgio, é ele e o Sérgio Nunes vem! Vista do título foi campeão! Alterador, alterou o Atlético, vai correr! Vem Cleber, vem Cleber, vem na pista, vem na pista, vem aqui, vai sair, vem ele Não vai morrar, não foi, vem que se encontrando, vai parando, vai ficando pra trás Vai ficando pra trás É um show de vaquejada, é um show de festa, é um show de adrenalina Um oferecimento da do Reijo Vai de boa, 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 vai de boa Ninguém é o líder do campeonato de HPV, essa égua também, você liderando o campeonato Ele vai trabalhando, vai controlando agora, Fredinho, vem aí Na contra da praça, passou um ponto sensacional Fredinho Silva, vem pra fazer, valeu, guardou Valeu, boa aí Valeu, boa Irã! 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 A gente vai trabalhando, vai controlando, Irã, vira aí, vem, vem! Passou a volta a CCC, a não vem com você agora! É pra fazer, tá? Mesmo o legal! Tô! A gente vai trabalhando, vai controlando, Irã, vira aí, vem! Passou a volta, vai, 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 vai! Agora é pra fazer, vai, 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 vai! Segura! Que vem dando oportunidade e qualidade pra todos os vaqueiros, O vencimento da do resto aqui é o vencedor, Chega! 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 É pra fazer, vai, vai, vai! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu... Não desiste, não, volta! Vai, tá com você agora! Passou a volta, é pra fazer, vai, vai! Valeu, vou ir! Tá lindo! E o Altexão vem aí, a capitão da Paraíba, Manuel, Manuel, o desistido é o Madal Diadelo, vem, 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 vem com você, passou a volta agora, vai com tudo o Madal Diadelo, e por todos. Aчас, mas monia. E ação, já da Barra, filha, vem, vem com um sorrário, vem, 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 vem. Vem com tudo agora, garoto, a clisó. Primeira pista, se apresentou, a clisó chega pra cá, vai Cleber. Cleber, espera que a�, se apresenta, Vernon, ele vai trabalhando, vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo agora. A Nubé, morira, evaluate o Cleber, vem, vem, vem. A pomba do protestor vai com você pra fazer volta, cara! Eu sou o meu! Vamos botar agora aqui! Machinha lá, Jackson Nunes! Ele Jackson Nunes quer se apresentar o tesouro! Vem, vem! Olha o peda contra a mão! Vem! Boa hora! Vem! Do lado certo, um poes vai com nada, um poes com outro! Vai com nada, um poes com outro! Ele vai insistindo! Vai insistindo! Um poes vai que fique contendo! Um poes vai que fique contendo! Um poes vai que fique contendo! Ele vai que fique contendo! Ele vai perder! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! E vai! 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 Insiste! O garoto errou teu e foi embora! Bruto! CPMS vive agora! Altruzou! 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 E, bim, bim, bim! Javier que vem! Apolha o protestor passou falta sensacional! Javier, levanta bem com tudo agora o garoto que está na sua mão! É pra fazer valeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Valeu Edson que vem agora, autorizou Degu Edson aí vem, abrindo a rodada agora, passou voltou, vai com tudo agora, tá com você, volta, 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 vai fazer problema, valeu, 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 zero, 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 0, olha ele aí, vai, olha, vai, Michel Velho vem pra cá, Michel Velho vem pra cá... Vem, vem, vem Vem, vem, vem Os senhores não batem a sua volta, tá como toda agora É pra fazer. Vaiiiiiiiiiiii Vem, 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 vem o unido vem Vem, vem, vem pro Silva Vem, vem pro Silva E agora vem com tudo, agora o garoto Vem aqui, vem A peça do peça, solta o peça, solta o peça E você agora, tá na sua mão Solta o peça, é pra fazer Galê! Galê! Vamos voltar agora na rodada Gera aí Vai no Gera aí Ele vai trabalhando, ele vai controlando Agora vem Entra o peça, é pra fazer Galê! Galoto! Oi! Oi! Zero Aí vem o gol do MSN É o Gordemiel que se apresenta aí Vem ele! Na ponteiro protetor sensacional, passou falta Vem com tudo, Gordemiel fica na sua mão Solta o peça, é pra fazer, vale! Qual é o gol aí? Galil! Vem, volta o Xavier! Volta o Xavier, volta o Xavier! Aí vem! 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 Zero! Aí vem! 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 Obrigado pelas suas palavras, você é um fenomenal E aqui eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por tudo A população nova que poder estará para dois amigos e irmãos E não ter uma latiragem Valeu, Bruno Celso Rapaz, foi um momento especial, né? Faz uns diazinhos que a gente não se gostava Que a gente se enfrentava na pista Mas o baquejado é isso, o baquejado é assim A gente luta, a gente resiste, a gente... Obrigado, prefeito, pelas palavras Eu quero agradecer também a Deus Por tudo que está acontecendo em minha vida E Deus é tudo na vida da gente Eu quero dedicar esse prêmio, prefeito A minha família que passou aqui a tarde comigo hoje A minha mãe, a minha esposa, minha filha A meu irmão que está em casa aqui Sempre fica torcendo por mim E dizer que família é tudo Eu tenho... Esses dois aqui Eles são irmãos pra mim Tem carona também que eu amo muito do coração Eu disse, nego, vamos parar Eu chamei ele pra parar Ele já estava se arrochando ali Que ele é arrochado mesmo E que Deus abençoe a ele e a família dele, né? A Bronsil, a esposa de Bronsil É uma bênção de Deus A senhora aqui de Alagoas Quem é que torcei por mim Ali do Pato da Aguara, ali, ó Fico feliz demais, de verdade A Matheus Bahia Que é um cara que sempre me ajuda A Juvenal Vieira Que conversa muito comigo, prefeito Aquele cara diferenciado na Vaguejada Né? E dizer que a gente só ganha na hora certa Dizer que conversa com dor, com dor Não é assim não Eu comprei esse animal agora, né? E graças a Deus, veio dando certo Os aniversários que eu comprei Veio dando tudo certo, né? É, eu vendi um E eu arrumo outro pra correr Deus abençoando Eu quero a Flávia Zácea A Flávia Zácea A Ney Reinalda A Bel, esse cara que é diferenciado Que eu vou no caminhão dele Conversar muito com ele Peço conselho A gente conversa Porque eu tenho espaço, Bel Você é um amigo da Vaguejada Um cara lutador Que é amigo de todos, né? Ele procura ajudar o Vaguejada Esse é o melhor pra Vaguejada Então, Bel Eu sou campeão Eu tenho certeza Que Deus a sangue Que a gente só tem a crescer E sem prefeito da Vaguejada Não tem um brilho Prefeito faz a diferença Faz a arquibancada A todos vocês aí, ó Deus abençoe a todos Ninguém é melhor do que ninguém Mas pra tudo tem sua hora A Luís da Missanha Que tá lá assistindo Luís A hora deu pra para Com eu nem você E eu fico muito grato A todos A meu cumprater A Belão Minha cumprater Tá lá E o Neus Palvara Assistindo A minha tia Milene Romara A todos Que Deus abençoe E o nome de cada um E o nome de cada um Minha cumprater E o nome de cada um